Fala gente, bom dia! Ó, eu quero falar com você que tá pretendendo comprar um carro novo pra você que tá querendo trocar de carro que carro que você tá querendo comprar, hein? Já imaginou? Que marca que você tá buscando? O quê? Tá na dúvida? Você tá vendo aqui a quantidade de carros que tem aqui atrás? Ó, ó, ó Tem carro pra caramba, né? Fala a verdade É claro que eu tô aqui na Bernardino Automóveis A Bernardino Automóveis fica aqui na Valdemar Leão, ó Valdemar Leão é essa aqui, ó O pessoal tá saindo do túnel lá, sentido praia Tá saindo do túnel, sentido praia aqui na Valdemar Leão, 220 Você já passa em frente à Bernardino Automóveis Eu vou fazer o seguinte, gente Eu tô atravessando a rua aqui, né? Claro, na faixa E eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Ó, vocês tão vendo ali atrás, né? O tamanho desta loja É claro pra que vocês possam aproveitar e vir aqui fazer um bom negócio É claro que vocês vão comprar um carro bacana Com garantia, qualidade Vocês vão encontrar o carro que vocês estão procurando Não importa a marca, nem o modelo do carro O importante é que vocês vão encontrar aquele carro bacana Tenho certeza que com procedência Revisados Carros periciados E ó, aqui na Bernardino Automóveis Vocês vão encontrar muitos exemplos Em carros de várias marcas e modelos E zero quilômetro também, tá, gente? Ó, o telefone deles aqui, ó Fixo 38774007 38774008 Vocês podem bater um papo com eles também Pelo WhatsApp Que é o 974030303 Todos os telefones que eu passei pra vocês aí Tudo código 13 Valdemar Leão aqui na saída do túnel Sentido Praia Valdemar Leão, número 220, tá? Zero quilômetro de qualquer marca modelo Ou seminou, ou seja, zero quilômetro E usados de todas as marcas Vocês encontram aqui na Bernardino Automóveis Vocês vão aproveitar agora Eu vou dar uma volta, né? Vou atravessar aqui a faixa E vou mostrar pra vocês o estoque da Bernardino Automóveis A loja é muito grande Vocês vão encontrar aqui muitas promoções Carros pra todos os gostos e bolsos Tem muita oferta na Bernardino Automóveis Você tá querendo uma ASX? Um da Mitsubishi? Isso é uma 2012 automática com banco em couro Tá bonito o carro, né? Ó, tem Chevrolet também aqui Olha que lindo esse carro, hein? Bom, gente É só vir e escolher Cor também não falta Tem várias cores Tem carro pra família Ó, uma espinha aqui, ó Bacana, né? O legal é assim Como tem várias marcas Vários modelos de veículos Ó, tem a Aircross aqui Você pode vir e escolher tranquilamente Com certeza você vai encontrar aquele carro ideal De acordo com as suas possibilidades Ah, e outro detalhe, hein? Olha aqui um Renegade Um Jeep Renegade 2016 4x4 diesel Você pode trazer o seu carro Porque o seu carro vale muito É... O Fred, a equipe aqui da Bernardino Automóveis Eles me falaram Davi, pode falar que aqui a gente faz uma excelência Eu tenho certeza que aqui na Bernardino Automóveis Vocês vão encontrar carros com muita qualidade Com procedência Aqui vocês encontram muita variedade de veículos É claro A Bernardino Automóveis tem o carro que você precisa Na garantia, na qualidade Ah, e outra Faz um test drive Dá uma volta no carro Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele carro bacana Que você procura O legal Que aqui na Bernardino Automóveis Está sempre renovando o estoque Está sempre chegando novidade Carro que é esse aqui É uma Outlander Ó, uma Outlander Bonito, ó Ó Da Mitsubishi também, né? Bonitão, né? Deixa eu dar uma volta nele aqui, ó Vou mostrar do outro lado também, ó Outlander Bacana demais, né? Show Deixa eu mostrar aqui, ó Tem aqui uma EcoSport Tem muito carro Ó, tem aqui, ó Um Up Legal, né? Tem aqui, ó Um Civic Eu vou mostrar esses carros diferentes também, tá? Olha aqui, ó Um Comperson Uma C180 Essa aqui já é uma Mercedes Tem um Lancer ali Do lado Vamos dar a volta ali Eu quero mostrar mais, ó Tem uma espinha aqui, ó LT Como eu falei, ó Ford Ka O estoque é grande pra caramba Tem Sandero Esse aqui que eu mostrei pra vocês Esse Outlander Com teto e couro, gente, ó O carro é top, tá? Fantástico Ó, Cinco e Cinco aqui 2015 1.4 Flex Conversível Automático Mais ABS É maravilhoso Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta, ó Olha o Honda aqui, ó Outro Civic LXL Fantástico Ó a Sandero Que eu falei pra vocês aqui, ó A Fremont Também, ó Aqui é uma Fremont Vocês encontram aqui também Ó, tem uma outra ASX ali Branca, bacana Vai encontrar também aqui Um Toyota Etios 1.5XLS Ah, um detalhe, hein É... Me perguntaram já na live, né Numa outra live Isso aqui é uma ideia 1.8, 16 válvulas É... Ó, tem Tiguan também A Tiguan que bacana aqui, ó Tem ali um Picasso Citroën, Picasso Me perguntaram numa outra live É... Ó o Prisma LT A respeito de valores Pô, Davi, dá preço nos carros e tal Então, eu tô mostrando a variedade Eu quero mostrar bastante pra vocês Que tem muitos carros, né O estoque é bem grande Mas se você quiser saber os preços dos veículos É fácil, ó Entra no site deles ali Acessa, já que você tá na internet aí Assistindo essa live agora Entra lá no site BernadinoAutomóveis.com.br No site da Bernadino Automóveis Tem a foto de todos os carros E o preço de cada carro, tá bom? Tá lá a foto, o valor de cada carro Você pode simular também Ó, telefone, você pode ligar aqui Nos dois telefones fixos aqui da loja 3877-4007 3877-4008 Tem ali o WhatsApp deles Eu vou repetir 974-030303 Lembrando o código 13 Zero quilômetro Seminovo Você vai encontrar aqui, ó Ali é o túnel, tá? Estamos aqui na Valdemar Leão número 220 Aqui é o túnel O pessoal que tá vindo de lá Ó, meu dedinho aqui, ó O pessoal que tá vindo do túnel Sentindo praia Vai passar aqui em frente A Bernadino Automóveis Vamos mostrar os outros veículos De frente E, ó Traz aqui seu carro, viu? Eles aceitam carro Aceitam moto Enfim Vem fazer aqui uma negociação Vem conversar com o pessoal Porque eles não perdem negócio Eles estão vendendo bastante Porque sabe que aqui Você vai fazer uma excelente negociação Ó, tem aqui, ó Uma Saveiro Cross 2015 1.6 Ela é completa Flex Você vai encontrar aqui, ó Da Citroën Você vai encontrar aqui Um Nissan Esse aqui é um Versa, né? Um Versa, bacana 2016 Olha um outro Sandero aqui, ó 1.6 também Ah, tem aqui na frente dessa Sandero Tem uma Eco 2.0 Essa aqui é 16 válvulas vermelha Tem aqui, ó Isso aqui é o que? É uma Deixa eu ver LTZ 1.4 Flex É um Onix É um Onix, né? Top de linha Bacana Bonito Show Deixa eu dar no branco aqui, ó Tem Fiat Tem Volkswagen Enfim Olha aqui o Civic Que eu mostrei A traseira dele naquela hora Agora eu estou mostrando ele de frente, né? 2014 Esse aqui Bacana demais, né? XLS 1.8 Flex Impecável Olha esse Sandero aqui Uma Stepway Bonito demais, né? Ó Mercedes Deixa eu mostrar aqui, ó Ele de frente Esse carro Esse Sandero Stepway 2016 Carro novo demais, ó 1.6 Flex Está impecável o carro Estou mostrando para vocês Alguns exemplos Inclusive tem Kombi também aqui, ó Está procurando uma Kombi aí, ó Até aqui, ó Vem falar aqui com o pessoal Da Bernardino Automóveis Vocês vão fazer um ótimo negócio Tá bom? O estoque é muito grande Olha o Lancer Olha a outra espinha aqui, ó 1.8 Flex Completo Então se você está na dúvida Que tipo de carro você está procurando Qual é o modelo? Um carro grande, pequeno Básico, completo Você que é motorista de aplicativo Seja Uber Cabify 99 Você que é taxista Está querendo comprar um carro Para trabalhar Vem aqui na Bernardino Automóveis Você vai encontrar aquele carro bacana O modelo que você está procurando Você quer comprar um carro completo Quer comprar um carro grande Enfim, não importa Vem para cá Você vai encontrar Sempre uma ótima oportunidade Para fazer um bom negócio Tá bom? Vou dar um endereço para vocês Valdemar Leão Número 220 Saída do Túlio Sentido Praia Fácil de vocês encontrarem Acesse o site deles Que é BernardinoAutomóveis.com.br Lá no site tem a foto dos veículos E claro, o valor de cada carro Além também de eles estarem nas redes sociais Instagram, Facebook E os telefones 3877-4007 3877-4008 Ou 974-03-0303 Um abraço para todo mundo Bom sábado Bons negócios Eu quero que você realize o seu sonho Se o seu sonho é comprar um carro novo Não importa a marca Nenhum modelo Seja ele Seja ele Semi novo Ou usado De qualquer marca ou modelo Ou zero quilômetro Tá aqui o nome Bernardino Automóveis É só vir E sair de carro novo E sair de carro novo